Fala pessoal, no vídeo de hoje falaremos sobre dois assuntos polêmicos, a saída de líderes do estado do Espírito Santo da RinoD e também sobre o pronunciamento de César Pimenta, que hoje declarou estar fora da E9 Life. Por isso, se inscreva no canal e já deixe o seu like e nos siga também no Instagram, arroba multinível news. Parece que a RinoD, no estado do Espírito Santo, já era. Vazou informações de que a alta liderança do estado está de saída. E o que já não é mais novidade, indo para empresas de criptomoedas. Mais uma vez o destino é a DMX. Vários diamantes, duplos e triplos diamantes estão deixando a RinoD. Inclusive, vazou um áudio do líder Carlos Li, conhecido como Japão, que faz declarações polêmicas. Confira agora o que o ex-duplo diamante da RinoD, Japão, disse. Então, Marito, é isso que eu estou te falando. Ah, por que o pessoal sempre fala que, ah, onde o japa bota a mão vira ouro, o japa faz acontecer. É porque eu sempre foquei em trazer resultado para as pessoas. Sempre foquei em ajudar as pessoas, tanto no multinível, quanto na vida pessoal. Entendeu? Eu sempre fiz isso. E aí, automaticamente, as coisas acontecem. E aí, cara, quando eu vi que não estava dando, eu pegava direto o meu e enchia a caseira com 20, 30 pessoas. Entendeu? E aí eu ia lá, chegava, dava o meu melhor e não tinha fechamento. Cara, aí eu falei, tá errado. Falava que a pechava mais e não tinha. E aí, o cara olhava e falava, meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu não estou conseguindo? Aí, aquele discurso de, ah, o problema está em você. Cara, me desculpa, eu não consigo fazer um negócio desse. Não, não consigo. Para eu me dar bem, inventar na cabeça do cara, poxa. Aí, agora, por que do digital? Eu estou trabalhando com ações já tem um tempo, tá? E o digital, o mundo, ele está em constante movimento. O pessoal sempre fala, dentro da própria Riondei, ah, se você fizer as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Não é assim? Então, o mundo está em constante mudança. Criptomoeda é o futuro, tá? E aí, agora, é aquela oportunidade de ver um master, um prata meu, que ficou dois, três anos ali, urrando, batalhando, correndo atrás, desses caras terem resultado, como está acontecendo com muitas pessoas, tá? E aí, o nome, o nome DMX. Muitas pessoas grandes vindo para o negócio, pessoas com credibilidade vindo para o negócio. Então, cara, eu não posso deixar um... Eu não sou o japa que sempre olha as oportunidades, que sempre enxerga a frente. Cara, eu pretendo dar esse passo, tá? Estou pensando com muito carinho, mas eu pretendo dar esse passo para atingir esse objetivo, literalmente, de trazer resultado, de fato, para as pessoas. É, parece que a Riondei, no estado do Espírito Santo, tomou realmente um raduquem desse japa, que está indo de cabeça para a DMX. Como ele mesmo informa no áudio, aparentemente existem outros líderes para anunciarem suas saídas também para o digital. Vamos aguardar as próximas cenas. Agora, uma outra notícia. Recebemos boatos que César se pronunciaria, e ele realmente o fez. Em um vídeo de despedida, ele agradece a empresa Inovilife. E você pode conferir agora no Instagram do César Pimenta. Praticamente, podemos declarar que ele martelou os últimos pregos do caixão da empresa. César está deixando a Inovilife para ser sócio de uma nova empresa de marketing multinível. Desejamos boa sorte a ele, que possa fazer da sua nova empresa algo mais justo e bom para o mercado. Por hoje é isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir também no Instagram. Beijo do News! 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 Obrigado.